Guinha, te vi na televisão Boa noite, Miteiro É impressionante como sinto algo gelado na espinha quando te vejo Acho que eu tô apaixonado Me manda seu contato Rapaz, é lógico, mano Fala um pouco sobre você aí, ó Não sei se vale a pena passar meu contato Eu não sou um cara tão fácil, né Você tem que me atrair primeiro, ó Se você me atrair, quem sabe Pá, papai, uuuuh Eu não vou pegar aquela carne de huddy nem tudo Caralho 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 Caralho